Oi pessoal, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo suave. Hoje, estou aqui para apresentar o anúncio especial da 36ª temporada, e as novas aberturas dela, temporada essa, que vai ao ar a partir do dia 1º de outubro, e vai terminar dia 31 de dezembro. As aberturas foram inspiradas, nas aberturas da 26ª temporada, onde apesar de muito parecidas, muda somente a Lauren e as Cigonhas, e claro, uma música totalmente nova pra vocês, que a partir dessa temporada, não será mais da série da Lauren, mas detalhes na primeira novidade. Enfim, melhor eu calar a minha boca, e mostrar as novas aberturas pra vocês. Bem, e essas foram as novas aberturas, eu espero que tenham gostado. Enfim, vamos começar com as novidades. A primeira novidade, que é a mais importante de todas, é que o Rafa fez um canal de músicas, chamado Rami Vzik. Esse canal foi criado em agosto, e nele o Rafa vem postando várias músicas, algumas delas que ele fez bem antigas, e muitas novas que ele fará esse ano e muito mais. O objetivo desse canal novo, é primeiramente, mostrar a que o Rafa realmente veio, pois como já dito, 2019 será um ano focado em músicas, ou seja, o foco será nesse canal musical. Mas você não precisa ter nenhuma cisma sobre o futuro desse canal aqui, pois o Rafa não vai parar com os pups, e nem com as coleções de arroto feminino. No entanto, essa temporada que começa, será a última que a série da Lauren vai ao ar, pois como dito no anúncio passado, a série da Lauren vai ao ar até dia 31 de dezembro desse ano, em 2019 ela não será mais produzida, e a partir de julho Rafa estaria à procura de programas para fazer músicas realistas, porém ele decidiu começar primeiro, utilizando as ferramentas que ele já tinha, e já decidiu também redirecionar suas músicas antigas para o canal musical. Tem uma boa parcela de músicas nele que faz mais de 10 anos que foi feita, e outra parte, como os covers de Chaves e Turma da Mônica por exemplo, feitos esse ano. E ele ainda está à procura de mais ferramentas legais, para que ele possa fazer músicas, além claro, das que ele já tem. Por isso peço, se inscrevam no canal musical do Rafa, e não precisam ter nenhuma cisma, esse canal aqui continuará tendo os pups e as coleções de arroto feminino, além claro de outros tipos de MVs ainda esse ano, e em 2019 também. O canal atualmente conta com 32 músicas, e são músicas que vocês vão adorar bastante, inclusive a música usada nessa abertura é de lá, por isso novamente peço, se inscrevam lá. Os vídeos vão ao ar sempre segunda, quarta, e sexta, sempre com música original, música conhecida, ou algum remix formidável. A segunda novidade, é que o Rafa toda quarta, tentará trazer um remake do Chaves, enquanto domingo, continua o revezamento Chaves e Chapolin. Sobre as aventuras da Camila, embora o Rafa tenha tentado trazer nessa temporada, devido a falta de tempo, e devido a complicação de mexer no Cite Pau, ele não pôde trazer ainda, mas logo logo ele trará. Enfim, essas foram as novidades, a primeira foi longa, mas foi necessário, afinal é bom vocês já conhecerem o canal musical do Rafa. E é isso aí, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON